Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no cemitério do Tapanã pra mais um caso de investigação sobrenatural. Tentar fazer aí comunicação com espíritos, né, que estão por aqui vagando, principalmente um conhecido de vocês aí da internet, o Alanzinho Maniçoba. Vamos tentar aí procurar o túmulo dele hoje. Então eu, Shelton Brainer, junto com Alana... Alana, sobrenatural. É a nossa câmera, Andréia. Olá, tudo bom? Bom dia, família. Bom dia, família. Então vamos aí fazer essa investigação sobrenatural hoje. Sigam aí, valeu!